A terça, partida para o quarto bar, Mistaken ID vai para a dianteira, atira 1 e 2 para White Earp, brigando com Primaveril e Contradition, depois Gohunter longe em último Aicin, 1.200 metros, lá em Mistaken ID na ponta, trazendo vantagem, Primaveril ganha terreno por dentro e já vai tomando conta no segundo, enquanto melhora Gohunter terceiro em quarto, Contradition, White Earp em quinto, último longe Aicin, primeira parte da grande curva e Mistaken ID e Primaveril, os dois primeiros Gohunter e White Earp caindo terreno outra vez por dentro, a seguir agarrado a eles, Contradition, mais perto em último Aicin, cruzaram os 9.200 metros e a briga é acesa, Primaveril, ataque na Mistaken ID, White Earp se infiltra por dentro, já que Mistaken ID vai abrindo, White Earp vai dominando, depois Contradition, Gohunter, contorno a última curva e entramos pela final, Mistaken ID retoma o galão e retoma e briga com Primaveril pelo primeiro lugar, White Earp fica no terceiro lugar, Primaveril agora vai dominando a carreira, veio para a ponta, vai tirando meia cabeça, mas ele lá por dentro, White Earp pega outra vez com a carreira e já vem buscar o primeiro lugar com Primaveril, Primaveril pelo lado, ele fora por dentro, White Earp, Primaveril agora, banheiro de canhota, tirou mais, tirou meio corpo, corpo inteiro, vão passando pelos 50, White Earp não se entrega, volta a brigar, Primaveril, White Earp, Primaveril, White Earp, White Earp, se for...